Num mundo repleto de desafios, encontrar força na fé cristã é como ancorar a alma em tempestades. Através da oração e da reflexão nas escrituras, somos guiados pela luz divina, fortalecendo nossa confiança e esperança em Deus. Em cada obstáculo, vemos oportunidades para crescer em fé, lembrando-nos de que, com Ele, todas as coisas são possíveis. Que este vídeo seja uma fonte de inspiração para fortalecer sua fé e encorajar outros a caminhar com confiança na jornada da vida cristã.